Muito boa noite, é o programa em debate na sua companhia, sensivelmente durante 60 minutos vamos aqui falar da Covid-19 e dos desafios que temos para este ano 2021. O mundo está ainda a lutar contra a pandemia e muitos enfrentam já uma terceira vaga. Cabo Verde também não está fora deste barco, pois ainda não está livre da doença neste momento, como já sabemos, registra mais de 14 mil casos positivos acumulados e mais de 100 ou perto de 140 óbitos e não está sendo poupado também ao impacto da pandemia, tendo em conta a conjuntura internacional, que continua difícil. Mas apesar das mortes, o país registra um cenário estável, está a respirar melhor, com o alívio das restrições. Entretanto, temos alguns cenários que impõem alguns questionamentos, por exemplo, pessoas que estão a mostrar um certo relaxamento no cumprimento das regras, o uso de máscaras, o distanciamento social. Recentemente o governo proibiu os desfiles e festas de carnaval em São Vicente, em todos os pontos do país e também as feiras de cinzas e festas. Restrições consideradas assertivas e necessárias, mas que estão também a provocar reações várias. Este ano apareceram outros desafios. A nível mundial ainda há um período crítico a nível da saúde pública e vários governos já começaram campanhas de vacinação contra a Covid-19. Outros aguardam a chegada e outros ainda estão sem esperança de ter vacinas. Cabo Verde aguarda a chegada da primeira remessa agora em março e aqui neste programa vamos saber como é que está montada a logística. Um outro desafio são as novas variantes do vírus. Já sabemos que já se encontram em alguns países, como o Reino Unido, África do Sul e Brasil, e estão a provocar preocupações. No domínio económico a situação continua também a causar preocupação em Cabo Verde, no que toca à retoma da economia, nomeadamente do turismo. O governo resolveu desconfinar o país, aliviar as restrições e reabrir fronteiras, entendendo ser necessário e assumiu que está em causa a sobrevivência da economia do país. E, por outro lado, não podemos também ignorar a ameaça da entrada de uma nova variante do vírus. E hoje, dia em que se acumula o Dia Mundial do Doente, é também pertinente interrogarmos sobre as condições de tratamento de dezenas de doentes da Covid-19 que estão nos nossos hospitais e doentes em geral nos centros sanitários e no seio das famílias. Saber também do estado mental e físico dos profissionais de saúde que desde março vem aguentando nesta luta e o impacto, portanto, desta pandemia no nosso sistema de saúde. Estas questões e outras que eventualmente surgirão ao longo deste debate irão certamente merecer aqui uma análise cuidada dos nossos ilustres convidados a quem passo a apresentar. Tenho do meu lado o doutor José Pedro, doutor António Pedro Delgado, portanto, é médico reformado, já fui diretor-geral da saúde, portanto, doutorado em mestre de saúde pública e a quem eu cumprimento desejando-lhe boa noite e obrigada por ter aceito o nosso convite. Temos o doutor Jorge Barreto, que é o diretor nacional da saúde, boa noite, dispensa muito a apresentação e temos a doutora Dirce, que é psicóloga, mas está aqui na qualidade da secretária executiva da plataforma das ONGs. Também muito boa noite e mais uma vez obrigada a todos por terem aceito o nosso convite. Portanto, já sabem, durante 60 minutos vamos aqui preencher o nosso tempo. Eu começo com o doutor Barreto para fazermos uma análise em termos da evolução epidemiológica da doença e em termos de incidência, taxa de incidência. Como é que estamos neste momento? Desde março até hoje, como é que estamos? Bom, antes de mais, boa noite, cumprimentar os colegas aqui do painel e as pessoas lá em casa, agradecer pelo convite e pela oportunidade de estar aqui a participar do programa e tentar esclarecer, na medida do possível, algumas dúvidas e a situação que nós atualmente vivemos. Como disse, desde março, quando nós identificamos os primeiros casos, a 19 de março tivemos a notificação do primeiro caso que, como sabemos, aconteceu na Boa Vista. Até agora já estamos com cerca de 14.600 casos notificados de Sars-CoV-2 em Cabo Verde. nos dá uma taxa de ataque de 2,6%, o que nos dá uma ideia em termos da percentagem da população que já conseguimos identificar essa infecção e que é um número ainda bastante baixo, se nós estivermos aqui a pensar na questão da imunidade da população, quando nós ouvimos falar de que, para que tenhamos, se calhar, alguma acalmia ou se calhar uma situação epidemiológica mais tranquila, temos que ter a tal imunidade de grupo que, à partida, se calhar, seria quando 60% da população estiver ou já tiver tido a infecção. Se nós quisermos exagerar um pouco e extrapolar essa taxa de ataque de 2,6%, por exemplo, a 10 vezes mais, nos daria uma taxa de 26%, que ainda está um bocado aquém daquilo que se espera para termos a imunidade de grupo. Isto, eu digo para, se calhar, ilustrar que ainda estamos longe de um fim desta situação. E eu digo isto para, desde já, antes de avançar com outras informações, para insistir na questão do cumprimento das medidas de prevenção. Nós todos sabemos que as pessoas, nós todos já estamos cansados, já vamos há praticamente um ano nesta vida de restrições, não é fácil, mas, infelizmente, vamos ter que continuar assim durante algum tempo. As vacinas começam a chegar, mas, como estamos a acompanhar nas notícias, há constrangimentos, não estarão acessíveis a todos ao mesmo tempo. E mesmo a população sendo vacinada, a OMS já disse que as medidas não deixarão de ser, ou não deixaremos de continuar a adotar as medidas de prevenção que nós todos já sabemos. Portanto, são novos tempos. Mais à frente, se calhar vamos ter a oportunidade de falar do objetivo da vacina. Mas, continuando, como eu disse, a maior parte desses casos acontecem em adultos jovens, com idade entre os 20 e 39 anos de idade, correspondendo a 47%. A população de Cabo Verde não é uma população jovem, portanto, pensamos que esse é o motivo e também poderá ser um dos motivos para que não tenhamos tantos casos graves e tantas mortes como vemos acontecer em outros países. Os idosos, ou digo, as pessoas com idade superior a 60 anos, correspondem a 10% dos casos já notificados, ou seja, cerca de 1.500 pessoas nessa faixa. e dessas nós podemos dizer que, bom, já temos cerca de 700 pessoas que tiveram que ficar internadas nos hospitais, não são só idosos, mas a maioria, e dessas 700 pessoas representam cerca de 5% do total de casos já notificados, e dessas cerca de 700 pessoas, cerca de 140 pessoas já morreram, dá-nos uma taxa de letalidade de cerca de 1%, tem girado em volta disto. Nós lamentamos essas mortes, infelizmente aconteceram, mas sobretudo em pessoas idosas. No universo de 140, qual é a idade, a maioria, quantos anos já? Cerca de 80% são pessoas... Mais de 60. Mais de 60. E essa taxa de letalidade, o que é que nos poderá dizer, comparando, portanto, o início agora, ou seja, nos dois últimos meses, houve uma baixa de taxa, portanto, de letalidade? Não tem variado muito. O que é que significa isso? É bom? Significa, bom, é bom, porque quer dizer que não está a morrer muito mais gente, ainda bem, mas já houve época, por exemplo, em setembro, outubro, em que essa taxa esteve em 1,02 e agora está em 0,94. Portanto, há uma pequena variação, mas de qualquer forma são pessoas que estão a morrer. Mas os cenários não são iguais em todas as ilhas, doutor Barreto? Não. Neste momento nós temos casos que parecem que estão mais concentrados nas ilhas de Santiago e São Vicente. Sim. Neste momento, São Vicente ainda continua a ser a ilha e o conselho que registra mais casos, embora temos verificado uma tendência para estabilização, situação, quiçá até um esboço de diminuição. Em Santiago também é a mesma coisa, parece que há uma certa estabilização. situação, agora vamos ter, temos agora a situação de Tarrafal de São Nicolau que começa agora a detectar casos, portanto, agora temos ali uma situação de transmissão comunitária sustentada e vamos ter que seguir de perto. Portanto, aqui em Cabo Verde as situações vão variando e as ilhas encontram-se em momentos muito diferentes. Nós convém realçar aqui, mais um motivo para nós continuarmos a observar as medidas de prevenção, é que, por exemplo, há ilhas em que houve a detecção de alguns casos e depois há um silêncio, digamos, um silêncio epidemiológico, apesar de continuar a investigar, mas não houve um número de casos suficientes para nos deixar confortáveis em termos de alguma imunidade da população. Portanto, essas ilhas ainda têm, nós estamos preocupados porque poderá haver a tal segunda vaga ou segunda onda, como queiram, que se calhar o país poderá não verificar a nível nacional, mas em ilhas poderemos ter essas vagas. Por isso é que é importantíssimo as pessoas continuarem a cumprir as medidas de prevenção. Não há nada de novo, as pessoas só têm que consciencializar disso e, apesar de ser estenuante e cansativo e desagradável, mas não há outro remédio por enquanto. Doutor António Pedro, com estes dados lançados, este quadro, que leitura é que faz da nossa situação atual, enquanto médico, enquanto médico de saúde. Bom, cumprimento a todos e em casa os espectadores e obrigado por esta oportunidade de dar alguma contribuição a este debate. Bom, os dados são esses que o Sr. Diretor Nacional de Saúde apresentou, mas eu tenho alguma questão particular em relação aos dados, aos dados ou o que é que os dados representam. E eu olhei para eles da forma seguinte. Esses dados, se nós olharmos pelo volume de pessoas que adoeceram com Covid, isto está concentrado na praia. A praia Santiago tem 60% dos casos totais do país, mais ou menos. a praia tem 72% dos casos de Santiago. São Vicente tem 14% e São Vicente é praticamente, portanto, não há uma outra zona interior. São Vicente tem 10% e São Vicente tem 10%, mas desses 10%, a maior parte está, com 70%, está em São Filipe. O que é que a teoria diz da ligação entre a produção dos casos e as cidades, também se verifica entre nós. Mas isto é também perceptível, porque na transmissão do Covid, quem é o vetor? Quem faz o papel de vetor? É o próprio homem que infecta outro homem, ser humano, portanto, homem no sentido de ser humano. E isto é importante dizer-se porque, enquanto... E, naturalmente, essas condições estão reunidas nas cidades onde há esse aglomerado populacional, onde há a disputa, digamos assim, dos mesmos espaços em todos os momentos. E essa transmissão é de homem para homem, portanto, e é particularmente pela respiração, pelas gotículas da respiração. O que nos leva a dizer que, lá onde há essa concentração, há meios propícios para isso. Para além disso, nas cidades, nós sabemos que não há condições iguais em todos os lares. Há lares com espaço para fazer o confinamento, há lares com água para lavar as mãos todos os dias, há lares com possibilidade de ter máscaras para todos os seus elementos, etc. E manterem-se distanciados uns dos outros, mas há outros lares em que isto não acontece. Não acontece e, portanto... E defende um olhar diferenciado para os centros urbanos? Exatamente. Eu acho que isto é importante. Nesta nova fase que nós estamos, se nós queremos, de facto, diminuir esta epidemia, temos que olhar de forma diferente para esses ambientes cidadinos, urbanos, onde essas situações se manifestam. Isto é importante nós termos, neste ponto de vista, para olhar para esses dados. Ao resto, a epidemia evolui subindo, descendo um pouco, voltando a subir, temos essa diferença em termos da população afetada, porque a nossa população é, sobretudo, uma população adulta, jovem ou quase. Mas, atenção, há mais casos entre os menos de 20 anos do que nos mais de 60 anos. Também há mais gente nestas faixas. Vamos a ver, doutora, com este quadro, como é que entende também o relaxamento das pessoas em determinadas regiões ou em determinados conselhos? Até porque também isso, se calhar, tem a ver com a taxa de incidência que está a variar de uma zona ou de um conselho para o outro. Sim, eu acho que... Boa noite a todos. Peço desculpas aos membros da painelha, às pessoas lá em casa. Eu acho que esse relaxamento tem muito a ver com a comunicação, mas também com a própria reação natural. Havia muita pressão. Muita pressão. Uma coisa interessante que o autor do livro A Peste disse é que as pandemias têm maior efeito nas almas do que nos corpos. O maior efeito das pandemias tem a ver com a alma, a incidência na alma do que no corpo. É que neste momento, o que nós temos que tomar cuidado é que a OMS também disse que nós não estamos apenas perante uma pandemia, estamos perante uma infomia também. Ou seja, há uma grande quantidade de informações sobre um determinado assunto, verdadeiro, falso e manipulado, que acaba por transmitir como um vírus. E neste momento, esse relaxamento tem muito a ver com uma falsa sensação e com muita comunicação, uma excessiva informação de que, por exemplo, já há vacina, então, que já não há muita preocupação porque chegou o milagre. E de que o diretor nacional vai na televisão e diz que a minha cidade tem zero casos, quer dizer, não aparece na comunicação social. Que a minha cidade, como aqui foi dito, a minha ilha, o número de casos é tão pequeno que não justifica esse tal comportamento. Então, eu acho que é importante reforçarmos isso, que foi reforçado aqui hoje e que o Ministro de Saúde fez desde o primeiro dia, é reforçarmos a comunicação de risco. E continuamos a alertar as pessoas por um risco que ainda existe. E aí a importância da descodificação, por exemplo, das informações que são passadas. Aí a importância de reforçarmos a forma como comunicamos. Aí a comunicação de risco e a comunicação comunitária é extremamente importante. Como é que viste as últimas restrições que foram impostas agora com o aproximar da festa do Carnaval e das cinzas, a reação das pessoas e mesmo da população e dos organizadores? Isso deu algum sinal de que realmente as pessoas estão conscientes? Olha, não. Não estão conscientes. Essa falsa sensação e o relaxamento nos deu uma falsa sensação social e coletiva de que as coisas já melhoraram e que, então, algumas medidas já não fazem tão sentido. E nós não podemos também deixar de referir a questão também da grande, como posso dizer, da pressão económica que existe em relação a todo esse contexto. Estamos a falar de uma pandemia multifacetária, onde a economia ganhou aqui e tem um papel extremamente importante a nível do país. Então, quando falamos das cinzas e estamos a falar do Carnaval, estamos a falar também do setor económico importante para o país. E as pessoas ficaram, e nós temos que reforçar, e são medidas que têm que ser tomadas. Neste momento, o populismo não é a melhor forma de lidar com essas questões. Temos que ter aqui a coragem política de tomar decisões e dizer, olha, a prioridade do país é esta e estas são as medidas comportamentais que nós temos que seguir. Até porque surgiram algum sinal de tentação de ainda fazer algum Carnaval, como, por exemplo, na Cidade da Praia, exposição, não percebi bem, o desfile no Parque 5 de Julho. Exatamente. Eu acho que nunca o Estado aqui foi tão necessário, enquanto grande órgão regulador dos comportamentos sociais, e assumir o seu papel de Estado. E a credibilidade que o Estado tem, e é por isso que as instituições, e aqui temos que tirar o papel pelo papel que o Ministério da Saúde teve durante todo esse processo. É muito importante a comunicação daqueles com a credibilidade das organizações e das instituições e das informações. E eu acho que nós devemos continuar a reforçar, mas deixar claro que essas medidas devem continuar e que ainda estamos numa situação complicada em termos de saúde pública. Doutor Jorge Barretta, ainda estamos numa situação, a situação é estável, mas é complicada, podemos falar numa situação ainda complicada? É assim, neste momento nós dizemos, é sempre bom também dar alguma notícia boa, mas nós fazemos questão de reforçar que apesar das notícias boas, as notícias boas só foram possíveis de serem dadas porque as pessoas tiveram um bom comportamento. Agora, repare por exemplo, nós desde inícios de outubro até vésperas do Natal, nós estávamos num caminho descendente. Foi só termos aqui a altura das festas com as aglomerações familiares, a vinda de pessoas de fora, porque nós temos que lembrar também que o ser humano, ele precisa de conviver, ele vive, ele precisa de estar em grupo. E esta situação em que nós vivemos é exatamente o contrário à natureza humana. Nós estamos a pedir para que as pessoas fiquem afastadas. Agora, imagina, vocês ficarem um ano afastados e na altura do Natal e do fim do ano, as pessoas não podem se juntar. Infelizmente, essa aglomeração, pelo menos até agora, o que os dados nos mostram é que essa aglomeração do Natal, especialmente do Natal e do fim do ano, se realmente provocou... Não trouxe bons resultados. Não trouxe bons resultados. E daí, como disse a colega aqui do painel, o governo fez muito bem. Sim, e eu penso que, nesta altura, as autoridades regionais, locais, associações, grupos recreativos e a população em geral devem entender que, se nós não tomarmos essas medidas agora, agora, desculpa, vamos continuar a ter essas pequenas descompensações, digamos assim, e que são muito más para o país que já está debilitado. Veja que nós já vamos há um ano em que não há praticamente entrada de recursos... E qual tem sido o impacto isso no sistema de saúde? O impacto tem sido... Eu ia dizer catastrófico, mas nós estamos a aguentar. Eu nem sei como é que os colegas... O setor ainda consegue resistir, porque não tem sido fácil. Desde a questão dos profissionais e trabalhadores de saúde, que continuam a trabalhar, apesar de todas as reclamações, continuam a trabalhar e tentam fazer de tudo. O nível central, que tenta buscar soluções de uma forma mais antecipada possível para mitigar, ao máximo possível, também as consequências desagradáveis e negativas. A questão da disponibilidade de verbas, repare que isto é um saco sem fundo. Coloca-se o dinheiro e não há retorno. Doutor Antônio Pedro, como é que entendeu essa capacidade do país na gestão de toda uma pessoa que já tem a sua experiência, que já tem outras realidades? Mas permite-me que antes de entrar na questão do impacto da gestão, fale um pouco ainda sobre esses aspectos que eu acho importante, que nós tratamos aqui como relaxamento. Exato. Ou que há um problema... E esse relaxamento não é só na cidade. Por exemplo, nos conselhos que parece que estão com menos casos, as pessoas... Eu pergunto se a comunicação que nós temos feito continua sendo aquela que devemos... Ou deverá continuar aquela a continuar, desde que passa o plenarismo. Ou se temos que analisar essa comunicação. Porque se houvesse uma boa comunicação... E não estou a dizer que... Não estou a ponto de partida que a comunicação foi mal feita. Não houve comunicação, porque a comunicação é nos dois sentidos. Se houvesse uma boa comunicação, estes senhoras e senhoras que estão aflitos e desejosos de fazer coisas que faziam antes da época pré-Covid, não estariam a fazê-lo. Porque estariam a entender porque é que se pede o sacrifício de lavar as mãos várias vezes ao dia. Como é que se pede o sacrifício de colocar uma máscara e estar sempre amascarado sem ser assaltante. Como é que se faz o distanciamento social. E eu acho que o distanciamento social... Acho que essa palavra distanciamento distancia-nos do conteúdo do distanciamento social. E nós não fazemos isso. Vemos facilmente pessoas numa fila que têm no chão marcado a distância. Mas passo acima das marcações e colam-se da frente. Neste campo, que sugestões... Portanto, eu acho que nós temos que, todos, olhar para a questão da mensagem que se deve passar nesta história da Covid, porque ela não é... Não tem sido eficaz? Não tem resultado. Sim, não tem sido eficaz porque não tem resultado. Quer dizer, se nós continuamos a ter os dados que o Diretor Nacional nos apresentou, se continuamos a ter esforços para fazer festas aqui e acolá, e se continuamos a ter... Está frouxo em fazer cumprir aquilo que é proibido. Portanto, quer dizer, há qualquer coisa que não está bem. E a verdade, no meu entender, é isto. Nós estamos numa epidemia, aliás, eu diria que nós estamos, parafraseando os autores, uma epidemia de cinco. É a Covid em si, é o medo que se instalou devido às medidas aplicadas, etc. E a epidemia da violência doméstica, da violência sexual, da violência em mulheres. Eu tenho, consultei dados das instituições relativas a isto. Tem a infodemia, que é a informação em excesso, de boa qualidade, mas sobretudo de má qualidade, ou muitas vezes falsa. E que tudo isso, falta uma por meio, quer dizer, já não sei de cor qual é, mas tudo isto dá a dimensão enorme deste problema. Não é só, o problema não é só epidemiológico. Não é só, não se fala só dos casos, num caso, se hoje está mais, se hoje está menos. O problema é toda essa consequência social. Além disso, nós temos setores que estão doentes. A economia, o setor da economia, sobretudo, está doente. E se nós não encontrarmos remédio e cura para o setor também. Agora, num país que tem quase que uma manó, depende de um, quase que, bom, um quarto do seu PIB do turismo. E o turismo foi soar nesta pandemia. Nós temos que ter, temos que olhar essas coisas com olhos de ver. Dizer, não podemos, eu não quero que estejemos a culpar esse, aquele ou aquele outro. Eu quero é que a gente encontre soluções para tudo isto. Vamos ouvir a doutora Dirce, depois ouvir o doutor Doutor de Alves Barreto, sobre essa gestão da comunicação e mesmo também o impacto que isso teve nos outros domínios. Bom, eu acho que se nós fizermos uma leitura, antes da Covid, onde é que nós estávamos? Em termos da responsabilidade individual, em termos da responsabilidade social, em termos da responsabilidade comunitária. Quer dizer, a Covid não caiu num saco sem fundo. A Covid caiu em cima de grupos sociais, com um déficit enorme de responsabilidade social. E como disse aqui bem o meu colega, a questão dos centros urbanos, a questão da coabitação, a questão da própria cidadania e da responsabilidade que eu tenho com o outro. Então, quando chegou a Covid, onde a minha responsabilidade individual afeta o outro, isso é um fator extremamente importante da prevenção. E nós estávamos a viver num social extremamente egoísta, sem o olhar do outro. Como é que eu afeto o outro? Então, a questão da comunicação é pertinente. Eu acho que neste momento, o Instituto Nacional de Saúde Pública, junto com parceiros e com sociedade civil, estamos a rever essa estratégia da comunicação, exatamente para responder a essa nova fase, as novas demandas, mas as novas inquietações, a questão do medo. A comunicação deve ser revista. Com certeza, todos os países estão a fazer isto. Todos os países estão a tentar entender que risco é esse. Em cada social, nós começamos a entender como é que o sujeito responde à mudança do comportamento em relação àquilo que houve, o que é que ele está a ouvir, como é que ele está a interpretar e como que ele leva isso ao seu cotidiano. Porque nós sabemos que ter a informação não é suficiente para a mudança de comportamento. Então, nós temos que rever, estamos a sentir a falta de uma comunicação comunitária, de uma comunicação mais próxima das pessoas, estamos a sentir a necessidade dessa contextualização por ilha, estamos a sentir a necessidade de utilizar outros meios e outras formas de fazer chegar as informações até as pessoas, estamos a chegar, e como disse aqui bem, à estratégia do diálogo, da comunicação nos dois sentidos, que é extremamente importante para o sujeito, porque ele está a lidar não apenas com a questão da informação, está a lidar com a impotência, com o medo, o medo que é um fator de risco que deve ser analisado com alguma cautela. Quer dizer, essa pandemia desestabilizou completamente o sujeito e a sua relação com o seu social. E, doutor Barreto, neste particular da comunicação, como é que o NSP está a fazer a gestão dessa parte? Será que tem agenda? Sim, existe um plano de comunicação de risco, envolvimento comunitário, que tem estado sempre a ser analisado, há sempre oportunidades de analisar o que está a ser feito. mas não tem sido fácil, porque, como disse aqui a doutora Dirce, temos aqui mais um agravando, que é a questão de não conseguirmos ir muito além, muito próximos, não é? Porque, se estamos a dizer às pessoas que há um distanciamento, nós não conseguimos lá ir, até porque as pessoas também, há uma estratégia que é a utilização de pessoas da comunidade para fazer a sensibilização, mas se todas as pessoas estão confinadas, estão em casa, e com medo e com pânico de terem infecção, é complicado. E aí ficam à mercê das informações que são transmitidas através das várias plataformas, e o material que se produz não consegue acompanhar as notícias, boas ou más, como disse o doutor Delgado, verdadeiras ou falsas, não consegue acompanhar esse ritmo. E, por incrível que pareça, as pessoas muitas vezes acabam por dar mais valor a uma informação que é polémica do que a informação que a instituição está a passar. Será que a comunicação não está a passar? Ou também, como já foi dito aqui, a pandemia, o problema da Covid, mexe com a economia. A economia das empresas, a economia das famílias. Será que a comunicação não está a passar? Ou o problema da economia também está a pesar e está a impor determinados comportamentos? É algo muito complexo. Eu não sei se é a comunicação que não está a passar. Eu acho que a comunicação passa, mas depois é como ela é gerida. E depende de vários fatores que aqui já foram ditos, que o doutor Delgado já falou e também a doutora disse, que acabam por depois... Cada um gera essa informação da maneira que quer. Há um esforço, foi feito... E continua a ser feito um esforço enorme para produzir material que seja o mais acessível possível. Agora, claramente, é preciso analisar o impacto... Que material? 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 Freguetos? Audiovisual, as plataformas do Facebook, o site covid19.cv, que há lá muita informação... Mas o grosso da população não tem acesso aos sites? A população jovem, eu acho que hoje em dia a internet está tão banalizada, digamos assim, que as pessoas se conseguem ver e ter acesso às notícias internacionais e etc. E estão sempre em cima do acontecimento. Eu acho que também, querendo, podem ter acesso a essas informações. Mas é algo muito complexo, realmente. Essa comunicação de risco. E temos que estar sempre a analisar se foi uma boa estratégia fazer assim ou não e ir remodelando. Eu não acho que tenha havido falha sempre na comunicação. Vamos a ver o doutor António. É, colocar a questão na falha de comunicação e pensando só no Ministério da Saúde, que é um erro, para mim, graço em comunicação. O que eu acho é que a comunicação que se tem feito está demasiado em cima dos serviços de saúde. Demasiado, por ser uma responsabilidade grande. Porque não tenho envolvido, no meu entender, não tenho dados, mas no meu entender, não tenho envolvido as comunidades. As organizações da sociedade civil deveriam estar a desempenhar um papel enorme no contato mais próximo com as populações. Quer dizer, há distanciamento, mas o distanciamento não serve só apenas para afastar essas coisas boas. Tem que afastar as coisas más e tem que permitir que se chegue mais próximo. E a colaboração entre... Há vários parceiros, que nós podemos enunciar aqui, mas que todos nós conhecemos, que têm também que tomar parte nisto. Mas as comunidades têm que dizer o que querem saber também para se poder fazer esta comunicação. Ora, se nós não fizermos isto, não vale a pena. Se fizermos só pela rádio, pela televisão, é bastante, ou já é um bocado, mas não chega. Não chega porque não chega a todos e não chega da mesma forma. Portanto, esta, para mim, é uma questão fundamental nesta... Se queremos mudar alguma coisa, para se olhar com olhos de ver e fazer esta transformação. Era só para sublinhar um ponto importante que referiu em relação às organizações da sociedade civil, que teve também um papel extremamente importante durante todo esse processo. Eu sei que teremos oportunidade de falar sobre isso em relação ao impacto social, mas mesmo a nível da comunicação. Mas eu concordo, eu acho que esta análise que nós estamos a fazer agora junto com o Instituto Nacional de Saúde Pública, que é essa mudança de estratégia, e nós já temos constituído um task force das organizações da sociedade civil e vamos trabalhar junto com o NPS, exatamente para podermos fazer e trazer a sociedade civil para levar e estar mais próximo na comunidade. A sociedade civil já tem alguma experiência, algum know-how na comunicação no IEC, nós temos as rádios comunitárias, temos as rádios praça, nós temos o domínio de algumas abordagens mais próximas das pessoas, que estaremos... Isso está na agenda do... Já começamos, tivemos, já tivemos, para a atualização desse plano, que já existe, porque realmente chegamos à conclusão que não ter parceiros estratégicos e ter apenas... é um erro e já sentimos os efeitos disto a nível da população. Doutor José Paretto, vamos falar da vacina. Como é que está a planificação das vacinas e como é que está montada toda a logística? Houve há pouco tempo crítica, claro, de uma parte dos políticos, de que não se foi sentir a partilha, portanto, deste plano, como é que tudo vai acontecer? Bom, o plano, realmente, temos estado a trabalhar no plano desde... Bom, desde julho, o país manifestou o interesse em ter acesso às vacinas. Então, desde essa altura, está-se a trabalhar em documentos. Desde outubro, começou-se a trabalhar num documento mais elaborado, que era o primeiro draft, digamos assim, do plano Nacional de Vacinação contra a Covid. Agora, nós tivemos que... porque há uma série de procedimentos que nós temos que fazer e cumprir. Houve a constituição de uma Comissão Nacional de Coordenação especificamente para essa atividade, que tem que ser publicado num documento através de uma resolução e foi feito em dezembro. E assim que essa resolução foi publicada, criando a Comissão Nacional de Coordenação para esta vacinação, o grupo reuniu-se e vários intervenientes de vários setores e várias áreas, precisamente para melhorar o documento de base que já existia. Ou seja, temos estado a trabalhar nisso. Então, já temos uma Comissão de Coordenação. e isso é um dos requisitos para esse processo seguir. Agora, estas informações têm sido transmitidas nas oportunidades que o Ministério da Saúde tem, por exemplo, nas conferências de imprensa. Já falamos, eu acho que há um bocado de curiosidade em termos das pessoas que quem é que irá ser vacinado, eu acho que é mais isso. quando é que as vacinas vão chegar, como já foi dito, no início, fim de fevereiro, início de março. Se tudo correr bem. Se tudo correr bem. Exatamente. Isso é muito importante criar expectativas. E em termos de critérios, as prioridades? nós já temos estado a falar há algumas semanas, já, se calhar, há um par de meses, dos grupos prioritários. Ora, as pessoas devem entender que nós não estamos aqui a inventar nada. Para já, há um documento de referência da OMS e que nós nos baseamos nesse documento de referência que nos dá o molde de como é que se deve organizar esta atividade. A escolha das pessoas que deverão ser vacinadas de uma forma prioritária devem seguir aquilo, ou seja, o objetivo da vacinação é impedir as mortes, é impedir ao máximo possível a ocorrência de casos graves, é impedir o congestionamento das estruturas de saúde, mais precisamente dos cuidados intensivos, obrigar um esforço ainda maior dos estabelecimentos de saúde dos hospitais, tal como estamos a ver na Europa, por exemplo, e também impedir a ocorrência da infecção. Mas, sobretudo, neste caso específico da Covid-19, a vacina aqui é apresentada como uma possível solução para reduzir o número de casos graves, ou seja, reduzir a necessidade de internamento nos hospitais, que é o que está a congestionar o sistema, e de reduzir as mortes. O objetivo primeiro não é reduzir a infecção, ou evitar a infecção. Eu vou explicar porquê. Repare que, para fabricar uma vacina, leva tempo, leva anos. As vacinas contra a Covid-19 foram produzidas num tempo muito recorde. Em menos de um ano, já existem vacinas que já estão a ser aplicadas. Portanto, isso é algo inédito. E esta pressa é precisamente para ver se há uma redução da carga que esta doença está a levar aos hospitais, que é aquilo que nós estamos a ver nas notícias. Há os hospitais às mortes dos idosos, que é o que nós constatamos aqui também em Cabo Verde. Portanto, é isso, evitando, porque se nós formos reparar, a maior parte dos casos que acontecem em jovens são casos leves. Tanto é assim que não se recomenda já a vacinação de crianças e adolescentes, porque o impacto que se vai obter com esta vacinação não é tanto. Portanto, depois das 5 mil que vão chegar, vão ser primeiro para os profissionais? Primeiro temos que garantir que as pessoas que são necessárias para cuidar dos doentes estejam protegidas. Depois? Depois vamos para as pessoas que têm o maior risco de ter a forma grave ou de morrer por causa da Covid-19. São pessoas com mais de 60, 65? São as pessoas que têm mais de 60 anos, são as pessoas que têm doenças associadas, nomeadamente, uma hipertensão, uma diabetes ou uma doença cardíaca ou algum problema crónico de pulmão, porque são esses casos que estão a sufocar o sistema de saúde, obrigam os países a dispender mais verbas para fazer o enfrentamento, acabam por também condicionar a resposta que se deve dar, porque o serviço de saúde e os seus parceiros devem se concentrar nos hospitais para não deixar as pessoas morrer. Entretanto, todo o resto da prestação de cuidados para as outras situações não-Covid ficam negligenciadas porque não há outro remédio, até isso é que se quer evitar. Então, as pessoas devem entender que essa priorização não é algo que está a ser inventado pelo Ministério da Saúde. Já está tudo estudado. E em termos de laboratório e armazenamento, já estamos em condições de receber as vacinas para o armazenamento? Já temos uma capacidade. Aliás, não é à toa que Cabo Verde está a ser um dos primeiros países aqui no continente africano neste âmbito desta iniciativa da COVAX a receber vacinas, mais especialmente vacinas da Pfizer, que é uma vacina muito especial, que deve ter, requer condições muito específicas para o seu transporte e armazenamento. E Cabo Verde só pôde ter acesso a essas vacinas porque tem condições e conseguiu demonstrar isso. Através de um processo muito trabalhoso, nós tivemos que reunir evidências e mostrar que nós realmente estamos preparados para receber essas vacinas. E estamos a fazer de tudo para que tudo possa correr bem. Daquilo que está na nossa possibilidade. Doutor Antônio, eu te quero dizer alguma coisa rapidamente sobre as vacinas que inclusive algumas já estão a criar uma polémica noutros sítios, não é? De facto, bom, naturalmente o historial está feito por quem é de direito. E eu não sei, se calhar estava desatento, mas essas informações que talvez já devessem ser passadas para o público, talvez eu estava desatento e não ouvi, mas passaram para o público para, digamos, fazer também se sentirem protegidos já de alguma forma. E também poder fazer essa explicação. De facto, é importante o que o doutor disse, que a vacina não vai acabar com a Covid para já. a vacina vai vai proteger determinados grupos da população e vai provavelmente quando atingir um nível elevado de 60 a 70% de vacinação é que a gente pode ter e espera-se ter, ainda não há essa evidência, espera-se ter uma ação sobre a imunidade de grupo. Ou seja, é preciso passar isso à população que a vacina não vai acabar com a Covid. Vai melhorar a nossa resposta, a capacidade de resposta, vai evitar perdas irreparáveis, mas temos que continuar a lavar as mãos, a tapar a boca e a guardar a distância. Então nesse campo há que reforçar a informação. A vacina não vem substituir nada, vem só ajudar. E é preciso ter atenção. Por exemplo, fala-se muito ah, porque a vacina teve um efeito colateral, fez isso, fez aquilo, aquilo. Não há nenhum produto, vacina ou medicamento que não tenha um efeito colateral. No entanto, isso também é preciso informar. É preciso dizer às pessoas, é preciso não cair nesta infodemia de más informações, porque qualquer, toda a vacina pode fazer a reação. Pode ter efeito numa pessoa e um outro efeito. Em milhares de pessoas não teve. Exato. E esta é a casa da penicilina, quando se dava a penicilina assim, tocou, tinha, podia, cria provocava efeitos alérgicos numa pessoa, mas é numa pessoa entre um milhão, coisa assim do género. Portanto, nós não podemos, esta, a vacina, de qualquer maneira, é o nosso recurso promissor que vem aí. Nós não podemos criar teias de aranha à volta desta, desta coisa. Desculpe, só para, é um segundo mesmo, e mesmo com a vacina, doutor Delgato, veja que o vírus arranja varícias, variantes e formas de... Isto é outra coisa que a gente fala. Temos que continuar a adotar as medidas de prevenção, porque a vacina parece que é a salvação, mas aí o vírus apresenta-nos as variantes. E agora? Nós ainda não estamos com essa preocupação das variantes. Nós temos essa preocupação, sim, nós estamos preocupados. Não é preciso deixá-la entrar para estar preocupados. Veja que as pessoas estão a circular no mundo. Não é como antigamente que era mais complicado uma pessoa sair de um sítio e ir para o outro em menos de 24 horas. Portanto, aqui, mais uma vez, o importante é a adoção das medidas de prevenção que já foram aqui ditas, enveses, porque são essas que nós conhecemos para nos protegermos o máximo possível, porque haverá sempre um risco, de vírus que são transmitidos assim, através de cutículas, através da respiração. Portanto, não há aqui nenhuma novidade. Agora, claro, temos que estar mais atentos, analisar os números, quando não há ainda condições totalmente reunidas para fazer a identificação, porque nem todos os países têm essa capacidade, temos é que estar atentos à situação e ver se há algo de diferente que acontece. E nisso, nós estamos a fazer tudo o que é possível neste momento. Doutora, diz-se, quer falar da vacina, depois entramos no impacto social. Exatamente, era exatamente em relação ao plano da vacinação, que eu acho que eu tive a mesma percepção de nunca ter ouvido isso que o seu diretor nacional acabou de dizer. Está a ouvir pela primeira vez? Mas nós temos estado a dizer isso. Havia um zoom de que existia, mas de uma forma formal, tendo o Estado a colocar isso. eu acho que aqui é que nós temos que melhorar. Esse documento diz respeito a todos nós. É um documento extremamente importante e nós podemos também aprender com aquilo que está a acontecer em outras paragens, a própria composição desta comissão e desse grupo de task force. É importante envolver diferentes setores deste processo. E nós temos que nos apropriar deste processo, que está a acontecer em vários outros países. É só para os nossos modos operandes que nós já vimos em relação ao plano de comunicação, que nós não podemos também em relação a essa comissão. Eu não sei quais são os setores que estão envolvidos nesta comissão. Acho que ele está a presidir a comissão é o próprio doutor Barreto. Não, com certeza. Mas estou a preferir a própria sociedade civil a ser, neste momento, implicada desde o início deste processo. É extremamente importante que tenhamos esta visão de metodologia e essa visão de elaboração de grupos mais inclusivos e que possa levar a maior apropriação a desses processos. Doutora, como é que viu enquanto secretária executiva da Plataforma das Ações o impacto desta pandemia no campo social, no domínio social? Olha, tem sido devastador. Eu acho que acho que em todos os países... E como é que sentiu o resultado da força coletiva nesta luta? Repare, foi... Eu sempre me remeto para o antes da Covid. Porque antes da Covid, Cabo Verde é um país estruturalmente pobre. Não é? Estruturalmente pobre. É bom dizer isso. Estruturalmente pobre e não passou a ser rico depois da Covid. Era só assim que... Então nós sabemos a realidade que temos. Sabemos os recursos que nós temos. A Covid teve um... Amplificou muito a questão das desigualdades sociais em Cabo Verde. Trouxe à tona questões que nós já estamos a debater e que faz parte da nossa realidade social e da nossa agenda política que a questão da precariedade laboral em Cabo Verde. Nós vimos que a questão do desemprego e ficou muito claro que temos que trabalhar em Cabo Verde a questão do trabalho digno e dos vínculos laborais. O impacto foi muito grande porque a informalidade do mercado cabo-verdeano é muito grande e principalmente dos serviços não essenciais. Estou a dizer que temos neste momento famílias e a sociedade civil teve um papel o que nós chamamos os tais heróis silenciosos, os tais heróis porque a liga de solidariedade foi muito grande a sociedade civil com os recursos que teve chegou às famílias mais desfavorecidas as famílias que precisavam mais. Estamos a falar também de um cenário que ninguém estava à espera mas de que a sociedade civil e o próprio governo também reagiu com aquilo que são os recursos disponíveis e aquilo que nós tínhamos. E neste momento tem dados para dizermos como é que está a situação? Eu acho que é em 2021 eu acho que ainda não há um estudo para medir a efetividade dos programas sociais nós estamos a sentir uma volta do mercado timidamente. Há uma retoma muito lenta da economia. Sim, e repare como foi dito aqui o grande grosso da área do turismo foi um setor altamente afetado e todos os serviços relacionados com o turismo na ilha de Sala e da Boa Vista isso teve um impacto terrível nas famílias então aqui o plano social Cabo Verde reagiu rapidamente nós temos que dizer isso os programas mas eu acho que é em 2021 e em 2022 que nós estaremos então a sentir e temos que fazer estudos para analisar o impacto dessas medidas sociais que foram tomadas a nível social o impacto que isso vai ter na vida das famílias. Deixe-me destacar um aspecto por favor aqui nessa parte social que muitas vezes a gente não não me tem conta foi a repercussão na saúde mental das pessoas isto há pouco já disse eu já também já tinha dito o medo criado teve uma repercussão enorme na deterioração da saúde mental das pessoas mas também pessoas viram adoecer ou viram outras morrer porque eles não tiveram provavelmente a capacidade ou os recursos para evitar um contacto de proximidade e contactar-os são secuelas sim não foram de certa forma não foram responsabilizadas por isso portanto ou se quisermos não conseguiram manter um estado mental positivo para enfrentar esta questão e a verdade é que há dados do agravamento da traduzido na procura de cuidados o agravamento da situação de saúde mental das pessoas e isto é uma sequela que vai durar por muito tempo infelizmente nós já estamos quase praticamente no tempo do tempo o sistema de saúde sentiu esse impacto o tempo quando eu vi a lista está a dizer em relação à questão da saúde mesmo impacto sanitário também é assim nós temos que lembrar que quando falamos de saúde habitualmente as pessoas pensam logo na parte física esquecem-se muitas vezes da parte mental e que é uma das partes mais afetadas nessa nessa pandemia até as pessoas que não ficaram doentes por causa da covid estavam afetadas da parte mental pessoas com pânico com medo com atitudes como é que eu hei de dizer paranoicas pessoas com ataques de pânico quando sabiam que tinham alguém próximo que tinha um resultado positivo e ainda estamos a viver essa situação embora se calhar um pouco menos o que também acaba por justificar o tal relaxamento não é? mas ainda há pessoas que quando sabem que tem alguém ou que estiveram próximo de alguém que teve o diagnóstico ou se tem o diagnóstico ainda há um abalo mental não é? digamos assim e para além disso a questão dos profissionais de saúde e das pessoas que estão a ajudar as outras que necessitam a capacidade de aguentar mentalmente porque elas também estão a viver nesse mesmo ambiente essa mesma realidade a capacidade de segurar mentalmente esta de aguentar esta situação de forma que possam também ajudar sem que quem precisa de ser ajudado entenda que não está a ser bem assistido ou que foi maltratado ou que não recebeu a melhor atenção e muitas vezes as pessoas se calhar não conseguem ver que se calhar o profissional de saúde que lá está também tem os seus problemas eu aproveito para perguntar hoje é dia mundial do doente nós temos ainda dezenas de doentes de covid internados como é que estão as condições de tratamento a maioria está em ajudamento os profissionais que já estão no estado de cansaço mas como é que estão tratados dos doentes bom temos cerca de 50 55 pessoas internadas nas instituições de saúde o resto está praticamente todo em isolamento nas suas casas os profissionais de saúde como eu disse há bocado estão a fazer de tudo mas nós temos que lembrar também são pessoas e cada um com a sua realidade e com a sua base educacional e com os seus princípios e também cansam-se mas estão a fazer de tudo para tentar dar a melhor resposta possível nós sabemos que têm o dever de prestar um cuidado da melhor forma que podem com os recursos que têm mas também tem que haver ali um diálogo tem que ser uma e já estamos no fim não sei tem um segundo cada um só para deixarem as suas recomendações o que eu digo é que eu peço às pessoas um pouco mais de paciência porque a situação ainda está longe de estar controlada paciência para a adoção das medidas de prevenção paciência quando se por acaso o setor da saúde não consegue se dirigir da melhor forma possível mas não é essa a intenção nós sempre fazemos de tudo para que as nossas ações tenham o melhor impacto possível e coragem porque já estou a pressionar-me com o tempo já não temos mais tempo eu agradeço aqui a vossa colaboração e a vossa disponibilidade para estarem aqui no programa infelizmente já ultrapassamos os 60 minutos e terminamos assim mais um programa em debate portanto ficaram aqui algumas sugestões é claro que também ficaram no ar alguns questionamentos que poderão suscitar debates em outros fóruns e terminamos assim mais um em debate desejo-lhe uma boa noite um bom descanso e até para a semana tchau 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 Legenda Adriana Zanotto